Música Boa noite a galera mais animada do Brasil, cadê vocês aí? Anjão, a pessoa das aqui bancadas, sejam bem-vindos, cadê a galera? Cadê a galera do Jorge e o Marceus aí? A pessoa do lado de lá, cadê a galera? Sejam bem-vindos ao Submarana! Rapaz, é a dilena daí! Quem gosta de tomar os goles, beijar na boca e ouvir o Jorge e o Matheus da Brito, galera? Equipe, você tá partindo e agora é o show! Se essa vida me faz respirar, vou lá na balança Cadê a galera? Lera a pegada legal! Vamos ver se tem um rei Equipe, você tá partindo e agora é a balança! 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 Cadê o riso lá? Toma pra pontilha, foi embora, entrou na mão! Tá comendo que tá, não tá na veia, vai para no boi! Cadê as balanças da galera aí? Mamãe! Eu não ouvi o riso da galera! Rangel do céu, eu não sei se deu tempo, mas o replay vai mostrar, na entrada na mão dele, olha a bota dele onde vai, ele vê que o Toro tá ganhando o território dele, ele entra na mão dele, esse boiadeiro sabe, vamos ver a nota A! Eu não sou de ninguém, não quero ninguém, esperas pro meu coração! Eu vou virar prostituto! E se eu quero? Abriu, a corteira decolou, botou dentro do balaio! Tá na mão! Foi complicado demais, jogou opinião, não deixa crescer a corda, meu Deus! Rangel, Renato! Aê, Rangel, velho, ele tomou o fim de uma vaca, viu? Vou mostrar pra vocês, ó! Ó a saída desse Toro, ó, ó como ele busca o Toro ali, aqui é difícil, ó! E o problema vai virar agora, ó, que o Toro mente com a cabeça, observa a cabeça do Toro, e tudo aquilo ali, ele tem que concentrar no quê? Jogar o peso na perna certa, ó, nessa aí que vocês estão vendo, ó como ele joga o peso lá em cima, perfeito! Não foi avaliado, foi avaliado, vamos ver se teve nota A! E o Rangel, o X! Essa foi pra galera do Rock! E o Rangel, o Rangel, o Rangel! E o Rangel, o Rangel! E o Rangel já decolou, foi embora, o Cavalheiro entrou na mão, foi ligeiro, foi veracos! Tá conectado, pediu nota, que a perna vai parar! Cadê as palmas, aí! Rangel, meu nome! Eu não ouvi a galera de Sumara, aí! É filho de Sumara! É, a boiadeirada tá indo pra cima, o replay mostra, ó! Os Toro tão batendo, a saída dele, ó! Levantou, entrou, ó! E ele vai devagar, a boiadeira, que você aperta o Toro, ó! A nota vem chegando, 89.25! Amanhã tem churra! Aí, tá aqui, tá com jeito, na noite de ontem, ele pegou acima de 90 pontos, tá com jeito, ali! Ricardo, com as abaixas pra porfeira, foi embora o grande campeão do Brasil! Entrou na mão, pesado de corda demais! Ante ao remoto, né? Dedo, perninho, podemos dizer que é pesado demais! É, e eu vou mostrar o que é esse pesado, ó! Ó como é que o Toro sobe, ó! Aí, entra, observa a perna dele, ó! Puxou! E aí, ele vai tentar buscar o pulo, a perna dele não aguenta, ó! Ricardinho do céu, que tortura! Marroco pesado, é pular do Toro difícil de montar! Já tá na mão, já tá no jeito! Já vai recorrendo, já vai lançando, já vai tocando, vem cima! Já se viu, você, ó! Já vai decolar, abriu! Foi por ali, vai com o Soberto de Sousa, foi explodindo! Na contra, a mão conectado! Na veia! Pé de nota, que a senha vai parar! Para o Marcos! E aí, o Salva Vida chega na hora, o Rodeiro tá chegando na pressão boa! E eu vou mostrar essa montada, esse boiadeiro, ó! Que montada boa! Contra a mão, quer dizer o quê? Vocês estão vendo, ó! Ele é direito e o Toro tá indo pra esquerda! Olha o espaço que fica, olha, que o Toro roda! Aquele espaço que vocês estão vendo ali, ó! A força que o cowboy tem que fazer pra levar o corpo na outra perna! E ele conseguiu, que montada, 87.75! Já é seu terceiro pra vocês! Sou Marena, agradecendo a prefeita Cristina Carrara! Muito obrigado pela presença também do prefeito Pio, de Nova Odessa! E tá aí o hollywoodiano Rodrigo Cunha! Abriu a posteira! Jefferson Pé Guilhermeiro! Gente, campeão brasileiro! Já ganhador de carro! É toda a mão, hein, despeçou! É, isso é tão verdade o peso que eu fico falando aqui, todo mundo mais tá vendendo batata, não é isso! Se o guardeiro não souber distribuir o peso que ele tem no corpo, em cima do Toro, adiós muchachos! Preparando um bom cavaleiro por ali, responsabilidade grande demais da conta, alô, alô do amigo Barbosa! No mês de agosto nós estaremos em Dayatuba, com uma festa oficial em Dayatuba! Vamos com o cavaleiro Robson, aperta o joelho, já tem um grito do bobão, linda demais! Cavuca, cavuca, cavuuu! Cavu, porra! É, e o Jorge Moisés deu um aviso pra ele na hora, aperta o joelho, e eu vou mostrar, observe agora, a perna esquerda dele, essa aí ó, olha lá como ela sobe, e ele já raia, aperta o joelho, boiadeiro, e esse mental se derruba, aí ele fala, então vamos embora, Jorge Moisés, eu vou até o fim, aí ele acha a velocidade do Toro, vai puxando, vai perdendo, aí esticou o braço, aí não tem jeito, chão no limite, boiadeiro! Estabilidade, não pode brincar, menino, aperta pra lá, aperta pra cá, analisando, ele é! E o Rodrigo Alves Oliveira, tá no tipo, tá no ponto, é que fora que nós quer dar, se o moleque aguarda, porque ela abriu, vai embora o bom menino, vai escavucar, a coelha levanta, vai dor, é duro demais, é duro demais, cabuca, cabuca, pode aplaudir ele, aplaudir ele, já! É, e o trem cabucou, só a vida chegou, e o que vale a pena ver nesses meninos da Rosetta, é o equilíbrio que eles têm, e a gente vê só no slow, ó, o Toro, ó, vai chamar ele pra um lado, ele acha, ó o braço livre dele, ó, junto com o pescoço, ó, e aí ele fala, Marvado, eu vou acertar os dois segundos, ó, e conseguiu, ó, que montado, ó, saiu da corda, voltou, 86 pontos! Vai para os trabalhos, vai embora garotão, Estacado, sentado, colado, estilo de boiadeiro, linda demais, bom trabalho, boa! Acabou o grito da galera pra eu! É, o Ronan faz o touro pra ele agora, gente do céu! Olha o que esse brancão fez, ó, o cimental vai puxando, aquela frente, gente, a hora que ele levanta, o boiadeiro sente a pancada, ele acha o touro, valeu o carça de touro, Vamos ver a nota, é touro de propriedade, o doutor Heraldo vai preparando ele! É, ontem o Paulo Sérgio não teve a noite que ele queria, o primeiro boi não deu certo, a coisa engrosou um pouco, hoje é o dia da desforra, vamos ver, Paulo Sérgio! Agora o garoto virou a soca, porque ele abriu o torre ligeiro, o menino colado tem opinião, Nossa Senhora do doutor Heraldo! Rapaz, e bota opinião nisso, gente, olha como é que montar em touro não é fácil, olha que o touro vira nele, observa o salva-vidas chegando na hora, uma salva de palmas aos anjos da arena! Ted Wade Flora, ele mora em Montevideo, Goiás, acerto de Rio Verde! Ele vai no touro afamado, doutor Heraldo! O nome do touro é afamado, a poderá brilha lá, menina! É do doutor Heraldo, vai lá, garoto! Olhou na cabeça do Marroco, voltou junto, ele é duro! Cadê o grito do povão pra ele? Cadê o som, galera? Pode aplaudir, pode aplaudir, abaixa o som! Abaixa o som que eu quero ver o grito da galera pra ele! Agora, gente, olha porque que cês vibraram, ó! Olha o tanto de pulo que esse moço contou, ele tá sentado, ó! Quando cê tá sentado, aquele jeito, cê tá no seu território! Agora vou mostrar o que que esse touro vai fazer com ele, ó! Agora, ó! Olha como é que ele sai da corda, o touro tá sentindo, ó! Olha como é que vai sair agora, ó! Gente, olha lá! 90.75, mereceu, moedeiro! Equipe de goteio Fortaleza, é o Jeremias Gomes, ele mora em Pilar do Sul! É, e eles olham pro juiz de preto ali, vê se as condições estão certas, e o boiadeiro tá pelejando ali, vai apanhando, vai ajeitando, mas parece que agora vai, vamos ver! A porteira dele foi moro com o cavaleiro, aperta o joelho, a boiada, a fioreta! Equipe Fortaleza! É, hoje não deu pra ele, e meu compadre Jorge Moisés tá ligeiro, não pega de jeito nenhum! Boa, Jorge! É, hoje, PC, quem paga a festa! Atenção, Dilma, pimenta de Oliveira de Montevideo, Goiás! É todo um babado da original do macarone também! A entrada do porteira, good boy! Analisa o povo, espera por você, o menino pediu calma! Atenção, sentou em cima do boi! Olhou, pensou, analisou, atenção, abriu! Abre a põe que era uma moradia, uma pimenta de Oliveira! Ele é de montevideo, é babado da original! Isso, garoto, puxou demais! É um tranco no braço do lado esquerdo! É, tomara que dê o tempo, porque esse menino brigou! Olha o replay dessa montaria, gente! Tanto que esse touro esticou com ele, ó! E ele vai junto, ó! Olha a baba do touro subindo! E vai jogar ele contra a mão! Ele vai bem lá no meio da barriga do touro! Será que deu os oito? Vamos ver se foi avaliado! Olhou novamente, Luiz Gustavo Cozini de Tupã! É 100% do Peninha! Aí trazendo um rodeio em touro! Amor que é mole, ninguém quer dar! Amor que é mole, ninguém quer dar! Tudo mundo quer dar! Olhou novamente, o povo vai esperando, abriu! Abre a porteira, vai a garota, aproveita o touro! Andou nas duas mãos, jogou! Isso é, pra atenção! Em cima da perna, em cima da perna! Escapuliu, foi embora! É, o locutor tenta desesperado avisar ele, ó! E eu vou mostrar, ó! O touro começa a rodar e ele perde o peso, ó! Ele perde o ponto do touro! E o Gleitsch, agora, começa aqui, ó! Ele fala em cima da perna, é nessa, ó! E ele atrasa, olha o que acontece! Ele joga pra dentro da roda, ó! Olha que situação complicada! Ele bate o braço ali, ainda bem que o chifre é banana, hein! Ah, o Conejo segura! Botar em touro é soda! Falei refrigerante! Atenção, analisa, João Paulo, o Gurgel de Cosmoplin, revelação! Eu pedi o calma novamente, o povo vai esperando! Tá inventando em cima do olho, desce a perna esquerda, a direita também abriu! Abriu porteira, vai garoto do outro lado! A confusão foi! Eu puxou mais uma vez! Isso, cadê as palmas! Entrou na roda, aproveita o gol! É, e ele aproveitou! Boa, Ronan! Salva-a-vida, pois não, salvou o radiador dele! Eu vou mostrar, ó! Olha que montada, ó! O touro caiu um pouco a anca, ó! Mas ele já tinha o touro dominado, ó! E aquela anca baixa custou um pouco na nota! E como é que desce daqui? Ele falou, vou descer! Olha que ele desce! Olha o Salva-a-vida preocupado, ó! O chicano Ronan! Ele vai descer! Olha o Salva-a-vida querendo fazer pra ele, ó! E esse PS é errado! O touro vira em cima! Olha o Salva-a-vida chegando, ó! O trabalho deles é excepcional! Valeu, Salva-a-vida! 84 e 25! O analista! É o Kaique Pacheco de Itatiba, turista do André e do Sandinho! Ó o carro, água de coco, pra mim tanto faz! Gosto! Abriu! Abriu porteira, vai garoto! Atenção na perna à direita! Joga o preso à direita! Joga o preso à direita! E se aproveitou a direita! Vai dar garoto no Cadê a Palma! É, compadre Gleits, na saída já deu pra ver que os dois queriam trabalhar! Observa, ó! A saída bem devagar! Os dois com a cabeça baixa, ó! Tá vendo, ó! Pronto! Vambora! Aí o trem entra! Engata a quarta, engata a quinta, sexta, acabou o câmbio! E o Gleits gritando, ó! A sua perna tá ficando fora! Tá jogando pra dentro, ó! O braço livre dele não tá acompanhando o câmbio, só tem que acompanhar! Tão um pouquinho atrasado e aquilo ali custa, porque ele entra no território do touro e ali é triste! Foi variado! 89,25! Já fiz uma promessa e Deus vai me ajudar! Eu só vou beber, mas hoje amanhã eu vou parar! Eu já fiz uma promessa e Deus vai me ajudar! Eu só vou beber! Abriu! Abriu o porteiro, vambora! Júlio César! Abriu o doido! César tá sem seu! Andou na sua mão! Puxou na pera esquerda! Entra, Gondá! Cadê a palma? A nota vai ser boa! Isso já que bate no trem! É, Gleits, são os roteiros! Contagiou esse calvão, ó! Uma montada difícil! Um touro que tem uma das melhores batidas da noite! Olha o turno que ele vai, ó! E veloz, ó! Com raiva, ó! E o boiadeiro usando o joelho de tudo que tem! Ele joga o boiadeiro pra frente, ele usa o joelho, o touro, em cima da pera certa! Vem chegando a nota 91,75! Pessoal, tá aqui, marcada! E olha, Gleits, desculpa! A nota passada foi corrigida! Olha lá, juiz 1,46! Juiz 2,46,75! Então a nota foi 92,75! Atenção, ele vem! João Paulo de Araras é louco do Peninha! Aproveita lá, João Paulo! Isso, garoto! Ele tá guardado, trabalhando o joelho! Aproveitou na pele! Isso, garoto! Ele é bom demais! João Paulo de Araras, louco do Peninha! Ele cruza os braços dizendo assim... E aí, Bezerrão, sem educação! É só isso que você tem, ó! Mas tá montando demais esse poeta! Ele tá ciente, ó! Ele tá bem calmo em cima do torno, não tá fazendo movimento brusco! Cês tão vendo o braço livre dele com o pescoço do torno? Daquele jeito ali, é uma pose de campeão! Parabéns, Boiadeiro! Vamos ver a nota! É uma pose de campeão! É uma pose de campeão! Analisa novamente, o povo espera, deixe a perna esquerda! Aí, conferindo o Emerson Henrique da Silva! Atenção, é todo mundo! Abriu! Abriu porque levou pra na esquerda! Boa, garoto! Trabalha à direita! Trabalha à direita! Isso! É só fazer o leque! Associação novamente! Cadê a perna? Trabalha à direita! É na esquerda que foi! Cadê as calmas? É, e o locutor avisa, tá na tua mão o boiadeiro, ele não ia deixar escapar, olha o replay gente, como é que esse boiadeiro é inteligente, mesmo sabendo a pressão de 92 pontos, o Gleidson fala, faz o L no braço, eu vou mostrar, o L do braço é aquilo ali, vocês estão vendo o braço dele, livre, ele joga atrás da nuca para jogar o peso na perna esquerda, olha a nota, 88.25. Rapaz, o trem descanhotou, ele puxa o boiadeiro, olha como é que ele vai ali dentro, olha não deu pra ele hoje, que tem feio, Deus me livre, sentou em cima do boi, atenção analisa novamente o povo, vai esperando o menino saber a máquina, atenção capacete de cor branca levou o braço em cima da porteira, aí conduzindo mais uma vez, é, goleiro em torno e sumarei abriu, abriu a porteira, vai garoto, entrou nas duas voltas, isso tomou, o braço voltou, acompanhou, cadê as palmas, que pena, é, o trem vai arrancando na força, na pancada, observa gente, olha, como é que eles sobem, esses animais pesam quase mil quilos, só um beijo nessa paniquete aí, pra ver se foi a dele, aguentar pulo esse toro, onde ele vai buscar, olha, esticou o braço pra todo lado, puxou, bateu e o toro venceu. Vocês vão conferindo lá no painel da TV Roderick, deu um soco em cima do boi, vídeo novamente puxou a calça americana, analisa todo lado, atenção abriu, abriu a porteira vão para atalho, assim que só aproveitou, foi na esquerda, está, é, a tal da canhotinha não deu pra ele hoje, você acompanha o replay, meu compadre TC, quem paga a festa, Prama, AVM imóveis, Titus, vá! Atenção, confere Marcos Fernandes, patrocínio Superman do Juninho Calegari, é porteira da Polo, vai conferindo mais uma vez, desceu o maxi lá, abriu, abriu a porteira, vai garota com o beijo do boi, em cima do pedido, atenção na perna direita, trabalhou a esquerda também, olha lá o greito dele, em cima da nuca, cadê a palma! Greito do céu, que tamanho de bife que o Juninho trouxe, e um touro desse gente, não é fácil montar não, porque o boi dele tem que fazer tudo certinho, olha o tamanho, parece uma combi de carne, e ele entra rodando na perna dele, e ele junta na mão dele, o que ele faz? inteligente, olha como ele trava o braço na perna, estão vendo, o braço que ele segura a corda, ele trava na coxa ali, e deixa o chifruto pular, que a nota vem chegando, 88.75! 75? 1...